Olá, Tato e Tata! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Jornal Floral. Meu nome é Tatá Escapim, estamos aqui nos estúdios Tá Com Vida e já venho avisar vocês que em breve, muito em breve, o nosso Jornal Floral está acabando. Se você gostou do Jornal Floral, deixa aqui nos comentários pra gente, manda um e-mail contando que você gostou pra que ano que vem surja uma segunda edição desse jornal. Mas vamos aqui então com o caso de duas pessoas que têm oscilação de humor e insônia. Já tô aqui com Thaís Escapim, seja mais uma vez muito bem-vinda aos nossos estúdios. Olá, Tata! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Tô muito feliz de ter realizado até agora o Jornal Floral, trazer informações sobre os florais de uma maneira um pouco mais descontraída. Espero que vocês estejam gostando. E sem mais demoras, vamos lá, Tata! Conta pra mim o caso dessas duas pessoas que vamos ajudar hoje. Vamos lá, gente! Então, esse primeiro caso. Ela é uma moça que diz ter transtorno de personalidade borderline e tem um turbilhão de emoções em curtos períodos de tempo, sendo as emoções mais marcantes. Raiva, tristeza, ansiedade, pensamentos acelerados, desespero, pânico, culpa. São sentimentos fortes que geralmente são desencadeados através de alguma frustração emocional. Geralmente, em efeito cascata. Começa com uma frustração e, em seguida, a explosão de todos esses sentimentos de forma repentina e gradativa, até ficar insustentável. Tem isso desde a infância, não se sente boa o suficiente, tem pensamentos pessimistas e é dependente emocionalmente das pessoas. Gostaria de usar florais, pois os medicamentos alopáticos a fizeram engordar 20 quilos e, além disso, mascaram as emoções a ponto dela não sentir mais nada. Então, acredito que aqui deve ser bem drástico. Ela não deve realmente, quando ela fala sentir nada, é sentir nada mesmo. E ela disse oscilar em extremos. Então, hum, Thaís, o que você tem pra contar aqui de dicas de florais pra essa pessoa? Então, vamos lá. O primeiro floral que eu vou falar, vocês já ouviram falar várias vezes, é o Cherry Plum. É um floral muito bom pra quando a gente não tem esse controle emocional. A gente vai, explode muito rápido, né? Qualquer coisa já é motivo pra sentir essa instabilidade emocional. Então, ele traz desperta na gente, controle emocional, acalma aqueles nervos da flor da pele. E com isso, ela vai ter a chance de olhar pras coisas sem tanta impulsividade, sem ter esses altos e baixos. Somado a isso, vou acrescentar aqui um floral que chama Escleranthus. Falei pouco dele aqui. Escleranthus é um floral muito bom também. Pra quando a pessoa tem essa flutuação de humor, essa oscilação. Então, vai de 8 a 80 muito rápido. De manhã acorda de um jeito, à tarde já tá de outro, à noite já tá chorando, acorda sorrindo. Então, não tem uma certa constância. É lógico, né gente? Que é muito normal. Somos humanos e essas oscilações, elas acontecem na nossa vida. No caso aqui, a gente tá considerando que é muito extrema. É uma coisa que torna a vida dela muito difícil, tá? Então, esse é um floral que também pode ajudar bastante ela a equilibrar, a harmonizar todas essas sensações que são vividas a flor da pele. Então, o Cherry Plum com Escleranthus pode formar uma duplinha aí muito boa. E um outro floral que eu vou contar aqui pra vocês é o Gentium, que é um floral maravilhoso pra quando a gente sofre aquelas frustrações na vida, né? Que nem é o caso dela aqui. Quando ela imagina, cria uma expectativa em relação a alguma coisa e aquela coisa não sai como ela esperou, ela já desaba. Então, o Gentium faz despertar na gente uma certa... dá mais estrutura, dá mais força, dá mais resiliência, dá suporte pra gente passar por esses obstáculos que todo mundo passa, todo mundo tem problema, mas de uma forma mais madura, de uma maneira mais equilibrada de olhar pra aquela situação e falar, beleza, deu ruim aqui, mas eu vou levantar minha cabeça e vou tentar de novo, de uma outra maneira, tá? Então, tem essa questão aí do amadurecimento, tá bom? Acredito que esse floral também vai ajudar, inclusive, a esses pensamentos negativos que ela disse ter. Muito pessimista. Então, esse floral ajuda a desenvolver, despertar pensamentos mais otimistas. Maravilha, Thaís! Gostei muito dessas dicas, não tínhamos falado sobre isso ainda aqui no canal. Então, vamos para o caso 2. Ela é uma mulher de 43 anos, que sente muitos desconfortos, tem problema de dormir, falta de sono, irritabilidade, nervoso, desânimo, tristezas, problema de pele e intestino, tem nódulo na mama e tireoide e por isso ela faz reposição hormonal. Se sente assim há 2 anos, quando descobriu a menopausa. Bom, enfim, o que você tem aqui, então, para falar para a gente? Bom, Tata, no caso aqui, muitas, muitas coisas precisariam ser investigadas na vida dessa pessoa, realmente, só num atendimento que eu conseguiria ir a fundo com ela e descobrir o que está acontecendo, né? Para ser mais assertivo. Acredito que os florais do primeiro caso já vão ajudar bastante, mas vou acrescentar mais 2 florais, tá bom? No caso aqui, ela tem uma rotina muito agitada, né? A vida dela demandou que ela se tornasse uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que cuida de tudo, que tem que dar conta da casa, de todo mundo. Então, o vervém, já falei sobre ele em outro vídeo, o vervém é um floral muito bom para quando a pessoa está nessa agitação. Às vezes ela não consegue nem parar, ela não se dá nem a chance de respirar direito, porque senão alguma coisa pode acontecer. Então, aqui, uma pessoa muito ansiosa, que está lá, já foi de estresse, já está lá no último nível. Então, é um floral que vai ajudar bastante ela a acalmar, ter um pouco mais de tranquilidade, vai melhorar a qualidade do sono dela também, porque ela realmente está muito agitada, esse floral vai ajudar bastante. somado a isso, gostaria de falar aqui sobre o walnut, que é um floral que ele é indicado para fases de transição na nossa vida, quando tem alguma mudança acontecendo. No caso aqui, ela está passando, descobriu a menopausa há dois anos, pode ser que ela ainda esteja passando por essa fase, não está se adaptando muito bem com tudo isso. Então, é um floral que vai também ajudar a trazer um equilíbrio maior para tudo isso que ela está sentindo. Pode ser, gente, que no começo, esse walnut, ele vai dar uma balançada, porque ele faz isso, é muito comum ele fazer isso. Se você sentir que está pior do que quando você começou, pede para manipular a fórmula emergencial, o Rescue Remedy, que é também um floral que a gente já falou aqui, provavelmente. Vou deixar aqui para vocês lerem sobre ele, só pedir para fazer na farmácia também, tá bom? Maravilha, Thaís. Então, como que essa pessoa vai fazer uso desse floral? Como sempre, pessoal, lembra de que num frasquinho por mês são permitidas até sete flores, porque assim o corpo assimila tudo melhor, você vai ter uma consciência mais apurada do que está acontecendo com você ao tomar os florais. A posologia padrão são quatro gotas, quatro vezes por dia apenas, não precisa mais, não precisa menos. O importante é ter essa frequência, porque assim você está sempre recebendo o estímulo e não precisa ter medo de tomar com outros medicamentos, não vai ter interação medicamentosa, não tem contraindicação e não tem efeito colateral, tá bom? Então é só pedir na farmácia um frasquinho de 30ml, vai durar por volta de 25 dias se você tomar certinho, tá bom? Mais uma vez, Thaís, muito obrigada. Pessoal, vocês gostaram aqui das dicas, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessa dica, deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, lembrando de acionar o sininho. E semana que vem vamos falar aqui sobre mudança de carreira e a crise dos 30 anos. Então se você está aí nessa fase de 30 anos, está se sentindo um pouco perdido, semana que vem vamos voltar aqui com dicas de florais pra você. Um beijo então e até semana que vem!